Fé pê, lepê, ô pobre pê A flor do mar, o céu, o zizelatê Levei a vagabá, o povo, o quepê A geoconda da flor do campo Ai minha moça é o Redmay Passando de virgem a noiva Ai não sei o segundo, minha máquina de viver Ai continuo descendo o novo lance dos cadavos O rei, a garilha, o cavalo, o peão O grande livro de xadrez Cpapa, nepe, tpapa, nepe Cantar o mar no céu, o avião doce aqui Estou pensando em ti Diria-me problema, a culpa é do cinema A.R.O. da verbal não, da Blu O. Na cartilha da Ju. Me zanou, me zanou Aê, ô, cabriu, cabriu Que a partilha deu Pepe, lepe, opô, repê A flor do mar, o céu Os vexeladê Levei a vagabal, opô, opô, repê Na geoconda da flor do campo Noiva Maria, tenudada Por seus parceiros solteiros Traz dama do meu fliperama Mulher abjeto entravado no chão Consume o teu dinheiro contra O pedra de pó, que palavra cruzada Com a prova cruzada e kit goliardo Que inventa a provença da minha canção A, B, C, D, T, G, H, E, K, L, M, E, O, P, Q, G Estuve pensando em ti X, D, M, problema A culpa é do cinema A culpa é do cinema Aê, ô, cabriu, cabriu Na cartilha da Jugu Misano, misano Aê, ô, cabriu, cabriu Na cartilha de um Aê, ô, cabriu, cabriu Na cartilha da Jugu Misano, misano Aê, ô, cabriu, cabriu Na cartilha de um Aê, ô, cabriu, cabriu Aê, ô, cabriu, cabriu Na cartilha da Jugu Misano, misano Aê, ô, cabriu, cabriu Na cartilha de um Aê, ô, cabriu Aê, ô, cabriu Aê, ô, cabriu Aê, ô, cabriu Aê, ô, cabriu